Fala Justiceiros Perseguidores do Youtube Vamos continuar o nosso vídeo do Watchdog para Play 4 Vamos ver se agora a gente consegue fazer isso direito Mas para isso vou precisar da ajuda de vocês Não esqueça de dar aquele joinha, se inscrever no canal, de clicar no sininho E de compartilhar o vídeo para que todos conheçam o nosso canal, beleza? Vamos lá Todas as unidades, iniciando o rastreamento... Nossa Todas as unidades, as quatro, dará início ao rastreamento CTOS de suspeito Todas as unidades, rastreamento CTOS iniciado Todas as unidades, as quatro, dará início ao rastreamento CTOS de suspeito Cara, ele esperou eu botar só para não entrar na curva Que da mãe, né? Vamos botar em outra ali, ó Todas as unidades, iniciando o rastreamento CTOS para o suspeito Eita! Olha o cara passa do carrinho do cara! Olha Só você não foi convidado É um homem morto Eu sou o motorista Merda! Por que demorou tanto? Pegou o carro, esse negócio está detonado Não Minhas regras, seu carro Esse é o trabalho Então manda, cara Vamos! Tem um negócio que tá ficando baleado O que aconteceu? Deu merda, o Eddie morreu Eu deixei ele lá Cara, a polícia apareceu Isso é muito ruim Siga o caminho e preste atenção A polícia tá na cola Esse seu caminho vai nos matar Senta aí, calma Droga, é um carro matando Estou vendo E viram? Não tinha que ter dado a real Não tinha que ter dado a régua Droga Tem um merda, o Eddie morreu Eu deixei ele lá Cara, a polícia apareceu O que é muito ruim? Siga o caminho e preste atenção A polícia tá na cola. Esse seu caminho vai nos matar. Senta aí e rala-se no caminho. Siga o plano, eu sei o que estou fazendo. Foi assim que seu amigo morreu. Fique com a cabeça abaixada. Minha esquadra, vamos varrer os pegos e ver se conseguimos encontrá-los. Entendido. As pontes próximas estão erguidas, exceto Elos. Reforços chegando em Elos. Então, e aí, qual o plano? Me fala. Você precisa se acalmar. Eles fecharam a ilha. Vamos ficar pelos pegos, garagens, fora de vista. Se você ver que eu desliguei o motor e apaguei as luzes, fique quieto. Vamos ser apenas um carro estacionado. Entendeu? Tá, tudo bem, tá. As minhas mãos não param de tremer. Já vi um cara levar um tiro na barriga? Vários. Fique quieto e abaixe a cabeça. Fala comigo. Eu estou apavorado aqui. Talvez o Ed esteja vivo. Ele levou um na barriga. Dizem que é o melhor lugar para se levar um tiro, é verdade? Isso pode acabar dos dois jeitos. Se a bala não... Ai meu Deus, cara, eu matei o Ed. Eu sei que matei. Eu ouvi as sirenes e só reagi. Pensei que eles atrasaria se eu ferisse ele. Eu estava mirando no braço dele. Eu juro por Deus. Um dia nós tínhamos que fugir, não? Esses caras... Esses caras não aceitam fracassos. Bom, agora a polícia saiu de procurar um assaltante para procurar um atirador. Você não está facilitando. Você tem que me tirar dessa, cara. Eu estou muito fudido. Você tem sorte que eu não te faço andar. Eu amo o cara deles. Eu amo o cara da moto. Eu fiz isso agora. Eu não sei porque faço o cara da moto. Eu não sei. Como é que eu vou passar dessa? Eu vou passar dessa vez. O que é que eu vou passar dessa vez? O que é que eu vou passar dessa vez? Entendido. As pontes próximas estão erguidas, exceto Wells. Reforços chegando em Wells. Então, e aí, Balcão? Me fala. Você precisa se acalmar. Eles fecharam a ilha. Vamos ficar pelos becos, garagens fora de vista. Se você ver que eu desliguei o motor e apaguei as luzes, fique quieto. Vão ser apenas um carro estacionado. Entendeu? Tá. Tudo bem. Tá. As minhas mãos não param de tremer. Já vi um cara levar um tiro na barriga? Vários. Cara, fala comigo. Eu estou apavorado aqui. Talvez o Ed esteja vivo. Ele levou um na barriga. Dizem que é o melhor lugar para se levar um tiro, é verdade? Isso pode acabar dos dois jeitos. Se a bala não passar direto, o dano colateral é bem maior. A polícia vai querer respostas, o que significa que o seu amigo vai ser escoltado até no hospital. Você disse que já viu muitos tiros na barriga. Quantos deles sobreviveram? Sobreviveram? Vamos nos concentrar em te tirar daqui, tá bom? Ai meu Deus, cara. Eu matei o Ed. Eu sei que matei. Eu ouvi as sirenes e só reagi. Pensei que eles atrasariam se eu ferisse ele. Eu estava mirando no braço dele, eu juro por Deus. Um de nós tinha que fugir, não? Esses caras... Esses caras não aceitam fracassos. Bom, agora a polícia saiu de procurar um assaltante para procurar um atirador. Você não está facilitando. Você tem que me tirar dessa, cara. Eu estou muito maldito. Você tem sorte que eu não te faço andar. Nada por aqui. Algum sinal dele? Quase que eu tomo, meu amigo. Quase que eu não quero. Vou sair com um espano. Eu vou sair com um espano. Pode que eu venha lá. Eu vou sair com um espano. Vou descer aqui Nós estamos aqui, conseguimos! Vamos encontrar uns caras, não vá escagar por mim! Mas que merda. É Lucky Queen. Por que o chefe do clube vai nos encontrar? Ele não vai encontrar com a gente. Vai encontrar com você. Alguém sabia? Eu juro que não sei o que aconteceu. Era para estar vazio. Afinal, é uma fábrica de computadores, não é? Eu me viro e o alarme aciona. A polícia chegou lá tão rápido. Shhh. Quedo. Já acabou o fim. Pelo menos consegui, não é? É o que importa. Com certeza. É o que importa. Vai ver essa. É assim que as coisas sejam. Não há lugar para quem fode tudo. Ah, eu entendo, Sr. Queen. Eu entendo. Mas não fui eu quem estava aqui. Vê que é o carro. Está tudo bem. Certo? Tá. Você chegou a falar com sua mãe? Ligou para os seus amigos? Boa namorada. Não, Sr. Não, Sr. Eu estava com pressa. Isso é bom. Muito bom. Diga para o seu chefe que eu volto a ligar. Caso eu precise de outra entrega. Levou o cara para morrer. Isso aí acontece com algum motorista de Uber, cara. Sem saber que a bava levando encomenda. Já soube de uns casos desses daí. Então, pessoal, quem estiver assistindo o vídeo aí, ó. Ele manda no Chicago South Club. Esses caras se aguentam de Chicago desde antes de eu nascer. Eu estaria fazendo um grande favor à cidade se matasse um deles. É. Mas isso é exatamente o que tenho tentado evitar. Porque sempre tem um retorno. Isso não pode acontecer de novo. E aí, como foi? Já terminou com esse trabalho? Achou mesmo que eu ia aceitar trabalhar para a porra do clube? Grana é grana. Você tem que começar a separar a moral do dinheiro. Relaxa, escuta. Eu posso te fazer uns arranjos com o meu cara? Ele pode encontrar trabalhos melhores se você quiser. É, tá bom. Não sei se vou aceitá-los. Mas pode dar meu nome. Quem diria não para uma graninha extra, né? Ah, já que você perguntou, o Maurice está ótimo na casa nova dele. Progresso do jogo. Revise seu progresso através da roda de progreensão do seu smartphone. Selecione área com atividades e a atividade de jogo desejada. Depois pressione selecionar com X para ver as recompensas adquiridas. Compre as atividades necessárias para desbloquear a próxima recompensa. Bem, aqui a gente já fez a parte do jogo que era para poder fazer a missão. Mas isso já foi concluída. Descobrimos que infelizmente ele acabou cedendo, né? Ele teve que... Aqui, liberou aqui, ó. Vamos ver o que temos aqui. Reformador. Infelizmente, ele teve que levar o cara morto, né? Fazer o que? Eu tenho algo pra você. Precisamos nos encontrar. Nós? Cara a cara? Devo procurar um cara de máscara? Sem máscara. Apenas siga o meu sinal. Pensei que não quisesse se encontrar. E não quero. Mas precisamos nos encontrar. Vamos ver. Esse daí eu não conheço lá nenhum. Esse daí eu não conheço lá nenhum. Eu vou acolher. A granada! Somebody got it going, they're going, they're going. They're going inside the building. They're going inside. Somebody go inside the building, man. Somebody gotta go inside the building. Heads up, guard. Watch out, it's on. Watch yourself, it's on. Go inside the building. Go inside the building. Why are you coming here, man? Why are you coming here? Damn. Go inside the building. You go inside the building, nigga. Why, if you come up here, you're gonna get shot, boy. Yeah, you come up here. Keep coming up here. I said go inside and you keep coming up here, man. You're gonna get shot, boy. You're gonna get shot. Brown chip. It's on. Damn calm. Damn calm, guys. Damn calm. Eu tenho que ir dentro, mano. Estou indo aqui, mano. Eu tenho que ir dentro desse cara, mano. F***ing soar. Pô, caiu? Sacanagem, eu tava tentando aprender como é que faz isso, mas beleza. Vou fechar o vídeo por aqui, tá gente, porque eu tô tentando aprender a fazer esse online aí. Vou jogar essa missão aqui. E esse aqui. Não mesmo. Ah tá, esse aqui viu essas granadas dele, né? Oh meu Deus! Como cancelou, né? Vamos lá. 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 Beleza, já salvei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Demônio! É um demônio! Toma também Beleza gente, fechamos o vídeo e até a próxima!